Sempre que a gente tem uma casa cheia, cheia de entidades, eu começo agradecendo as nossas entidades. Hoje já somos 52 cadastradas no Fundo Social. Hoje 30 vão receber esses tapos. Pretendemos ter uma segunda etapa o mais rápido possível. Quero agradecer as secretarias municipais, porque sem as secretarias o fundo não existe. O fundo é um pedacinho de cada secretaria, porque nós temos aí quatro pessoas na equipe e todas as secretarias na equipe. Então eu não posso deixar de agradecer todas as secretarias, porque se não fossem as secretarias, desde as vendas dos convites, até tudo, toda essa estrutura, toda a presença, o fundo não existiria. Então muito obrigada as secretarias. Em nome dos secretários, eu agradeço os funcionários e todo mundo envolvido nessa corrente do bem.